Bom dia pessoal, a paz do Senhor, mais um hino aqui e essa autoria é minha, esse hino está no segundo CD que não foi gravado ainda. Não está feito lá a matriz, mas não chegou o começo ainda, não chegou a praça ainda. Mas esse hino é pai, o nome desse hino é pai, é muito bonito, essa letra é minha, foi Deus que me deu, vamos lá. Pai, venho te dizer que estou com você, pra te dar meu louvor e sentir. Pai, a tua unção, enche meu coração, de prazer e percura servir. Pai, quero me expressar, e o tempo passar, te louvando com força aqui. Pai, quero mais te louvar, quero recuperar, o tempo perdido que ficou. Pai, me ajude a me ser, me permita viver, que eu te amo com todo o meu amor. Pai, meu passado deixou. A marca da dor, ponto desobediência. Pai, hoje viva chorar, quando venho lembrar, das coisas erradas que eu fiz. Pai, cura o meu coração, quero mais tua alça, renovada dentro de mim Pai, quero mais te louvar, quero recuperar, o tempo perdido que ficou Pai, me ajuda a vencer, me permita a viver, que eu te amo com todo o meu amor Deus abençoe Amém? Amém? Amém Amém